Olha o funcionário, como que fica? O funcionário do UPA. O funcionário do UPA falando que vai chamar funerário para o filho dos outros. Olha o funcionário pública como se comporta. Olha o psicológico da funcionária pública. UPA de Linhares. Filma mesmo. Tem uma menina que era uma fenambulia aqui dentro, com um problema na cabeça. Tem criança que tem até um mês aqui. Falando que vai chamar funerário para o filho dos outros. Falou mesmo. Filmei, peguei o rosto dela. Desde 10 horas da manhã tem gente aqui e está aqui ainda, 10 horas da noite. E além o funcionário do UPA chamando os outros para o tapa, no meio da rua. Cadê os vereadores de Linhares? Só aparece para pedir voto. Cadê os vereadores de Linhares que não servem para nada? É ridículo. Não entendo nenhuma coisa que estou me passeando, não. Tem gente que vai trabalhar ruim aqui. Tem gente que vai trabalhar ruim aqui. Tchau.